O senhor saberia dizer quem é Cruz de Souza? Não sei. Talvez um poeta? Não sei se é um poeta. Eu já ouvi falar, mas eu não lembro nada sobre o assunto. Já comecei a me interessar por ele semanezinho. Olá! O UFSC Entrevista começa agora e o programa de hoje é especial. Nossa equipe veio até o Palácio Cruz de Souza, antiga sede do governo catarinense, que é hoje o Museu Histórico de Santa Catarina. Nós viemos relembrar os 119 anos da morte do maior poeta simbolista brasileiro, João Cruz de Souza, que é o tema do programa de hoje. O nosso convidado de hoje é pós-doutorando em letras com ênfase em Cruz de Souza. Ele veio do Rio de Janeiro. É o Juan Marcelo Capobianco. Juan, o Google mostra mais de 3 mil resultados quando a gente pesquisa sobre o assunto, mas na opinião de quem escreveu uma tese de doutorado de 534 páginas, com ênfase em Cruz de Souza. Quem foi o poeta que dá nome ao Palácio, que é um ponto turístico aqui de Florianópolis? Basicamente, Cruz de Souza foi um descendente de linhagem africana sem miscigenação. Então, foi um caso extremamente raro em uma época em que a escravatura ainda vigorava em nosso país. Ele dividiu em duas épocas, porque a partir dele, todos foram indireta ou diretamente influenciados por ele, pois ele libertou a palavra de sua objetividade, ele libertou a frase de sua direcionalidade e unicidade, para transformar a frase num campo múltiplo de significados. Por isso é hoje contemporâneo ler Cruz de Souza, porque constantemente renovamos os nossos conceitos e as nossas possibilidades de interpretação do texto do poeta catarinense. Ele foi diretor do jornal abolicionista Tribuna Popular em 1881, onde ele combateu o preconceito racial, mas ao mesmo tempo ele praticamente não coloca na sua poesia as questões da escravidão. Como que era vista essa postura abolicionista do Cruz de Souza? Na juventude dele, sensível que ele era, intelectual, ativo que ele era, tendo fundado antes da abolição o jornal O Moleque e tendo presidido o Tribuna Popular, como você bem disse, ele teve uma atuação em artigos jornalísticos, ele proferiu duas conferências na Bahia, quando trabalhava na ocasião como ponto teatral, em que viajou o Brasil inteiro na companhia Julieta dos Santos, quer dizer, adquiriu uma cultura genuinamente nacional, pois ele realmente viajou o país inteiro. Então ele teve uma atuação bastante intensa, Mas essa atuação, por uma consciência profunda e filosófica de estética da poesia, ele preferiu não trazer para a sua obra, para não estigmatizá-la e não etiquetá-la. E é por isso que há uma separação entre a participação do homem político, Cruz de Souza, anterior à abolição da escravatura, e uma participação como poeta e como estético de poesia, da criação literária artística, em que se separam. E a crítica profundamente confunde e frequentemente faz essa mescla, como se as duas coisas fossem a mesma coisa, quando na realidade não são. Ele, quando começa com o projeto simbolista, tinha muito claramente em sua proposta quais eram as questões que ele iria apresentar, que são humanas, cosmogônicas e universais. Claro, é por isso então que se diz que ele não foi um poeta branco, não foi um poeta negro, mas sim um poeta universal. Exatamente. A melhor crítica e a mais recente, os mais aperfeiçoados pesquisadores e estudiosos hoje, não eliminam essa questão da negritude, pois afinal de contas existe o consenso do senso popular, que quando uma pessoa realiza uma determinada obra, se essa pessoa é de um país, essa obra pertence àquele país. Então, se Cruz de Souza era afrodescendente, sem miscigenação, proveniente, como diz o Elton Faria, de origem banta, se ele era, então a poesia dele seria uma poesia negra como extensão da cor de sua epiderme e da sua procedência étnica. No entanto, isso não significa que o conteúdo da poesia vai ter essa materialidade. Isso é muito moderno, é preciso saber diferenciar. Os mais modernos críticos diferenciam isso e situam a sua escrita de Cruz de Souza numa posição universalista e mostram que há possibilidade também de interpretação sob um viés etnocêntrico, ou melhor dizendo, sob um viés etnorracial. Lembre-se que o costumava chamar de negro branco, outro crítico dizia que ele era filho adotivo de Deus, assim como outros apelidos surgiram, né? Cisne negro, poeta malogrado. Juan, por que essas denominações? Houve uma confusão muito grande que foi, por um acaso, o objetivo da minha tese de doutorado, solucionar essa questão e, ao mesmo tempo, propor uma saída, propor uma forma hermenêutica de se ler Cruz de Souza. Porque a confusão que eu percebi que se criou desde a época em que o poeta vivia, durante todo o século XX e entrando ainda pelo século XXI, foi uma mescla dupla. Não foi somente a questão etnorracial. Houve também o mito da sua figura biográfica, daquele homem que morreu tuberculoso, cuja esposa ficou louca durante seis meses e que viveu numa penura financeira que fez com que a maioria de suas cartas para os amigos fosse pedindo dinheiro, porque ele não tinha condições para a sua subsistência. Ele tinha um secto de admiradores, sendo que um deles, Saturnino de Meirelles, ganhava 250 mil reais ao mês e dava 50 para a subsistência de Cruz de Souza. Então, esse mito foi um prato cheio para os biógrafos. E os biógrafos, então, projetaram a figura humana de Cruz de Souza, mesclando o aspecto etnorracial e o aspecto biográfico e criaram um personagem. Um personagem mítico, folclórico, emblemático, até mesmo, diria, caricatural. E esse personagem, como se tornou muito interessante e muito rico para ser explorado em vários detalhes, a obra ficou oculta. Então, quando Paulo Lemins, que usa o termo o negro-branco, ele quer chocar, porque ele teve a oportunidade de mudar, sofreu críticas sobre esse título, mas ele preferiu manter, exatamente porque, em seu livro, ele faz uma exaltação da cultura de origem africana e mostra que, no livro dele, ele não fazia uma discriminação. Mas o título é para chocar, é para que nós nos demos conta de que esse estigma duplo, etnorracial e biográfico construído sobre Cruz de Souza, apagou o estudo direto e hermenêutico de sua obra, que era já feita sobre outros autores, mas em Cruz de Souza é muito escasso. Somente nos últimos 20 ou 30 anos que nós vemos isso começar a ser feito já na seara acadêmica. E sobre a sexualidade e a religiosidade na poesia de Cruz de Souza, o que a gente pode falar sobre isso? Como que eles aparecem? Esse é um aspecto interessantíssimo, porque alguns críticos, equivocadamente meu entender, consideram que houve uma evolução poética de Cruz de Souza entre os versos, por exemplo, de Broqués, que vem em 1893, depois Faróis, que vem em 1900, e Último Sonido de 1905. Embora esses dois sejam póstumos, o poeta tem escrito tudo até 1898, quando faleceu. Eles sugerem que houve uma evolução. Mas outros críticos, e eu, particularmente, analisando mais a fundo, percebo que, quando Cruz de Souza encontrou o simbolismo, ele parecia já predestinado, digamos, espiritualmente ao simbolismo. Se identificou de tal maneira que seu amadurecimento se mostrou imediato. Então, o que faz Cruz de Souza, na realidade, é modificar a temática dos seus livros e o nível de abordagem de seus livros, não sendo Broqués melhor ou pior do que Faróis e nem a mesma situação com Últimos Sonetos. Então, em Broqués, ele traz um aspecto muito ligado à sexualidade. fala na monja negra, fala daquela questão do sexo pecaminoso, de derrapar-nos nas dificuldades ligadas à sexualidade, expõe as fragilidades e as intensidades também. Alguns acham que é pela juventude dele, mas ele tinha uma consciência estética muito profunda. Ele nos dá mostras de que sua consciência, do que era a poesia, era muito profunda. E ele tem textos de prosa poética em que ele define a poesia da forma como ele entendia teoricamente. Ele tinha muita segurança sobre isso. Em Faróis, ele já vai falar de um aspecto mais tenebroso, de um aspecto mais noturno. E, em Últimos Sonetos, vem um aspecto mais transcendente, que alguns dizem que é uma antecipação cristã, uma questão de devotamento, de missão. Mas, no fundo, o que sucede é uma mudança de temas em que a religiosidade, que nele não era algo que ele professasse, ele não era um frequentador de religiões, tanto que nós vamos encontrar elementos de nirvana, elementos búdicos, vamos encontrar áreas de igrejas, porque eram elementos que o inspiravam, eram elementos carregados de conteúdo simbólico e histórico. Ele se aproveita desse conteúdo simbólico e histórico para construir ambiências, imagens, sensações, mas é sempre uma mudança temática, nunca uma evolução de quem era ligado à sexualidade, aí evoluiu e passou para a transcendência. No fundo, no fundo, a qualidade da sua poemática analisada de perto, ela resiste às críticas e ela mostra essa mudança de tema. Mas ele não era uma pessoa de frequentar religiões especificamente. Oh, formas alvas, brancas, formas claras, de luares, de neves, de nebrinas, oh, formas vagas, fluídas, cristalinas. Esse trechinho aqui é o primeiro trecho de antífona e em quatro linhas aparecem sete palavras que remetem ao branco. Então, por que essa alusão ao que é branco? Foi por isso que ele foi chamado de elitista ou poeta branco ou as pessoas não entendiam o simbolismo na época? Eu acho que a sua fala final é a fala que define como perfeição. As pessoas realmente não entendiam o simbolismo, mesclado, claro, ao preconceito que tinha o etno-racial com Cruz e Souza. As duas coisas se uniam para discriminar a poesia dele e a pessoa dele. Embora o simbolismo não fosse uma coisa nova, pois veio de Charles Baudelaire com As Flores do Mal, em 1857. Depois, pelas mãos de Arthur Rambaud, Paul Verlaine, Stéphane Mallarmé, também franceses, os principais simbolistas. Outros vieram russos depois e se espalhou pelo mundo. Mas havia uma dificuldade de se compreender o simbolismo. E a cor branca, particularmente, ela foi utilizada por muitos poetas, inclusive Afonso de Guimarães, que era simbolista também, posterior a Cruz e Souza, em sua produção. Vários poetas, eles realmente usavam o simbolismo das cores. E o simbolismo das cores nos inspira ao branco como pureza, como transcendência, como uma folha em branco que ainda não foi escrita. O negro nos remete à escuridão da noite, ao mistério soturno, àqueles silêncios sagrados em que nós refletimos. Mas essas simbologias das cores, utilizadas frequentemente pelos poetas simbolistas, não só Cruz e Souza, não têm relação com a questão étnica, a questão étno-racial. Não é porque o branco é de iluminação que os brancos serão melhores do que os negros que são noturnos. Então, essa confusão foi muito grande, claro, intensificada pela etnia de Cruz e Souza. Por isso, essas alcunhas todas que eram dadas pelos amigos dele com a melhor das intenções, embora o resultado não fosse o que realmente poderia ser. Ele foi muito estigmatizado, muito... É mal compreendido por isso. A prova está que ele namorou Pedro Antioquia, que era uma moça negra, desfez o noivado que teve com ela para poder vir ao Rio de Janeiro, casou-se com Gavita Gonçalves, também negra. Então, essa perseguição da mulher branca, essa inveja do branco e toda essa questão que se levanta, ela cai por terra a partir de uma análise mais profunda que mostra que o simbolismo das cores era utilizado. As cores têm uma simbologia milenar, muito antiga, e não têm relação com a questão etno-racial. Sim. A próxima pergunta, então, tem tudo a ver com isso, é sobre etnia, raça e racismo. Eu lembro que tu me falaste da diferença de etnia e raça, né? Para completar essa questão, a gente tem aqui o racismo que é um tema muito importante na história do Cruz e Souza, né? Eu gostaria que tu falasse um pouquinho para a gente sobre isso. É, é uma questão interessantíssima, porque para poder elaborar esta tese, eu tive que ler um dos tantos livros que foi Teorias da Etnicidade, em que os autores mostram várias teorias a respeito da etnicidade. Nós percebemos que a etnicidade é realmente algo muito mais complexo do que se pensa, né? Muitos confundem etnia com raça e fazem das duas coisas uma só, e outros separam o que faz com que não haja um contexto de diferenciação real, né? e único sobre a diferença entre etnia e raça. O que há são estudos antropológicos que explicam que a raça tem mais ligação com elementos morfológicos, como cor do cabelo, cor dos olhos, tipo de lábios, nariz, cor da epiderme, são aspectos mais ligados à morfologia. Já no caso da etnia, existe uma ligação muito, muito grande com a pertença cultural, povos que se sentem pertencentes a determinadas agremiações e que mesmo com diferenças morfológicas, eles se ligam por traços culturais. Por isso, na tese, usei frequentemente das expressões etno-raciais, porque, ao mesmo tempo, elas mexem com o aspecto negro e o aspecto étnico. E, na crítica de Cruz e Sousa, não há uma diferenciação muito clara do que era o negro e do que era o étnico, pois, nas Áfricas, há muitas etnias. Então, isso foi algo que, de certa maneira, enciumou muitos intelectuais do século XX que preferiram não projetar a figura de um homem etno-racial, originário diretamente de africanos sem miscinação em detrimento de suas próprias figuras como pardos claros ou mesmo como brancos. Então, nós vamos ver em 1975, lamentavelmente, o presidente da Academia Brasileira de Letras, ao estragégilo de Ataíde, na ocasião, dizer que Cruz e Sousa não foi chamado para a Academia Brasileira de Letras, fundada no final de 1896 e no início de 1897, não por preconceito racista, mas por preconceito literário, reproduzindo as palavras do poeta parnasiano Alberto de Oliveira, o que é evidentemente um fato falso. Muito difícil reconstruirmos, quase impossível reconstruirmos a realidade passada. Não dá para estar nas circunstâncias com a mentalidade, com a visão que estavam aquelas pessoas naquela época. O preconceito, nós podemos pressupor, foi muito mais grave naquela época, muito mais intenso. Então, todas essas alcunhas que vinham das africanidades caíam como uma pedra sobre Cruz e Souza. Ele teve que ter uma força incrível e, mesmo com a força incrível para superar, 70% aproximadamente de sua obra foi publicada somente depois da sua morte pelos amigos e pelos seguidores. Cruz e Souza é um poeta negro de dimensão universal na literatura brasileira, não é rua. Afinal, ele fez uma obra fantástica numa época que muitos negros não sabiam nem ler. Então, qual que é o mérito disso? Quais são os elementos que fazem a sua poesia ser lida por doutores intelectuais? Exatamente a riqueza intrínseca que está nos versos de Cruz e Souza. Porque, na realidade, como ele foi erroneamente compreendido durante muito tempo e ainda hoje alguns setores da intelectualidade o entendem assim como um legítimo representante da etnia africana ou melhor dizendo da poesia negra quando sua obra não contém maciçamente elementos étnicos e o seu tipo de protesto metafórico pode ser interpretado não só como um protesto afro-brasileiro mas também relacionado a outras culturas e a outros contextos sua obra tornou-se universalista tornou-se cosmogônica e humana ultrapassando profundamente o seu tempo prevendo realidades conflituosas da psique e da intimidade humana que viriam a eclodir no século XX então pelo fato também dele ter se utilizado em sua obra de elementos matriciais da nossa cultura verdadeiros ícones da nossa expressão elementos canônicos ou como diria o poeta Manuel de Barros verdadeiros arquissemas que partem daquelas palavras importantes que norteiam nossa escrita perdão amor saudade glória reconhecimento mediocridade alegria etc como ele se utilizou muito e de forma genial combinando os símbolos de forma que não haja um sentido unívoco e um sentido fechado ele consegue hoje ser lido de uma maneira contemporânea e de uma maneira vista para o futuro pois a sua poesia pode ser constantemente atualizada não só devido a essa questão mas devido a atemporalidade do discurso pois muitas expressões de Cruz e Sousa são eruditas não são anacrônicas velhas ou antigas então ele é constantemente reatualizado e essa reatualização se mostra cada vez mais frutífera grandes intelectuais de poderoso conhecimento podem extrair de Cruz e Sousa elementos riquíssimos então a culpa do século XX inteiro foi dos leitores que não souberam ler e não do é poeta que não teve uma obra grandiosa porque ele realmente teve e é isso que o sustenta até hoje não é o aspecto da negritude que o sustenta pois Luiz Gama veio antes dele era negro e provavelmente só os especialistas e os doutos conhecem Luiz Gama diferente de Cruz e Sousa que tem abrangência nacional embora não condizente com o mérito a que ele faz jus Juan, muito obrigada pela sua presença muito obrigado a todos vocês a você foi um prazer te receber aqui o UFSC Entrevista fica por aqui até a próxima semana tchau 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 Tchau